Estou lá na minha parte de frente Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu sou a Cacá, estou aqui no Texas Região de DFW Estou com a minha boneca hoje Fala aí, Maria Oi, mamãe Oi, mamãe não, oi, pessoal Hoje aqui, gente, está tão quente Está muito, muito, muito quente Aqui está mostrando, quer ver? Vou mostrar no visor do carro, olha só Olha aqui, gente 92 Fahrenheit Isso é o quê? Uns 33 graus Muito calor E calor pede o quê? Sexta-feira, hoje, que eu estou gravando A gente vai para um parquinho de água Com aqueles splashes Eu já mostrei um aqui no canal Hoje a gente está indo em outro Chama Eritage Park Vamos lá, né, Maria? Você vai deixar eu mostrar o pessoal? E tem um parquinho que não tem água É, tem um que não tem água, ela tem uns dois Vocês vão ver que parque legal Vamos comigo Tem de água e tem de sem água Exatamente Let's go Se quiser ver tudo aqui da região de DFW Não se esqueça Se inscreva aí no canal Para não perder nenhum vídeo Terça, quinta e sábado No horário de 20 horas Horário de Brasília Agora vamos embora Vamos embora, Maria É o sininho também Vamos lá Chegamos, gente Olha o tamanho que é esse parque Aqui tem a área seca A gente vai na molhada primeiro Olha os splashes Igual aquele outro que eu mostrei Só que aqui, ó Tem uma parte que é coberta, ó E a gente consegue até essas cadeiras Para sentar ao redor Tá gostando, Maria? Ai, foi no olho? Tá lotado hoje Mas olha o tamanho que é aqui Tudo coberto Legal, né? Daqui a pouco a gente vai no outro Ali atrás Que água gostosa, Maria! Tá dando pra refrescar? Oi! Ai, não me molha! Essa época do verão mesmo Pesada demais Muito quente mesmo Só indo nesses parques Para a gente conseguir Segurar, né? As crianças E não morrer de caos Esses parques Que eu tenho mostrado Com esses flashes São, ó Bacanas demais Ah, então vamos lá Ali tem uma área verde imensa Ali também Onde umas mesas, né? Para o pessoal fazer piquenique Aqui tem até vestiário, olha Banheiro Agora a gente vai para o parquinho seco Mais mesa ali, ó Esse parque é imenso Como é que é, filha? Que não tem água É, a gente vai para o parquinho Que não tem água É esse aqui É uma fofura esse parquinho, gente Olha que lindo Imenso também, né? Vai na corda bamba? Eu vou na corda Olha o piso macio Igual eu mostro Na maioria dos parquinhos aqui Dá para eu pisar Se a criança cai, ó Não machuca tanto, né? Ele é acolchoado Ali o último parquinho que eu mostrei Foi o do trem, ó E aqui tem um trenzinho também, ó Mostrando o nome do parque Mas o sol está muito quente hoje, gente Está meio difícil ficar aqui Olha, uma texana Olha, uma cabana de índio, uma O que é isso? É tipo uma toca É porque está na sombra Esse pedacinho aqui tem sombra Pode ir? Pode ir? Sumiu Olha uma casinha, Maria, olha Tem uma casinha aqui, ó Esse deve estar quente, filha Forte, wild flower Wild flower Olha o inglês, galera Vamos fazer inglês Eu estou te mostrando ali, Maria, ó Ali Tem um gato na janela, ó Uma casinha mesmo Bonitinha Eu não estava lembrando desse pedaço aqui, não Aqui, Maria, a cadeia Aqui Isso aqui é a cadeia, ó Oi Ai, Maria Você foi presa O que aconteceu? Aqui, ó É uma cidade isso aqui, ó Uma lojinha, ó Tipo um mercado Uma mercearia Que a gente fala em Minas Aqui em cima Tem tudo Que legal aqui Ali tem balanço Vocês devem estar Como eu fiquei Quando eu cheguei Encantados, né Com os parques Que eu tenho mostrado aqui Espero que estejam, né Estejam gostando E é realmente A infraestrutura É incrível Desses parques E tudo gratuito Que é mais legal ainda, né A gente paga, claro Em forma de impostos Para a cidade Mas Quando eu falo Gratuito É porque você não paga Para entrar Nos parques Super legal Esse aqui, né Imenso Ele é muito grande Eu vou ter que voltar Aqui para filmar ele todo O sol hoje Está muito quente Vou tentar levar A mocinha embora Mas está difícil Ó, Maria A nota aqui em cima É daquela, ó Twinkle, twinkle Littles Estão ensinando A tocar, ó Entrei na sombra um pouco Porque está muito calor, gente Mandem para mim Nos comentários O que acharam desse parque Mais dicas E sugestões O que vocês querem conhecer Aqui da região Esse final de semana Eu vou dar um giro aqui Um beijo Bom final de semana Bom restinho De final de semana Assista os vídeos Da terça e quinta Também, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau